Como começou a roda dos expostos e quais foram as primeiras medidas para estancar o abandono de crianças? O primeiro e o mais antigo hospital português para injetados data do século XII e foi fundado pela dona Beatriz, mãe de Dom Dinis, com o nome de Hospital dos Meninos Órfãos. E em 1321, a rainha Santa Isabel criou em Santarém um hospital semelhante. As amas oferiam 600 reis, um enxoval e meio metro de tecido grosso de algodão. Como as rodas se propagaram? Em Portugal, as rodas espalharam-se a partir de 1498 com o surgimento das Irmandades da Misericórdia, financiadas pelos Senados das Câmaras. A Santa Casa da Misericórdia foi pioneira neste expositivo. Ao lado, existia uma pequena capela onde as crianças eram imediatamente batizadas ao entrarem. Porém, conforme as ordenações manuelinas de 1521, as Câmaras deveriam arcar com o custo da criação do injetado nascido sob a sua jurisdição. Caso esta não estivesse na casa dos expostos nem na roda, a Câmara teria essa obrigação até que o exposto completasse 7 anos de idade. Como funcionava a roda? A roda é um mecanismo em geral de madeira, embutido numa parede, normalmente existente junto da portaria dos conventos. Como se fosse um cilindro giratório que possuía uma cavidade lateral destinada à colocação de meninos e meninas. Eram quase sempre recém-nascidos ou crianças de poucos meses, que eram deixados na roda para ficar ao cuidado de uma instituição de caridade. Estas crianças eram expostas na placa giratória, construída de maneira a que as pessoas que expunham a criança não fossem vistas. Ou seja, era um abandono anónimo. O comportamento lateral da roda servia também para colocar donativos ou géneros ou objetos. Quais os fundamentos éticos que presidiram a sua formação? Os princípios caritativos e de compaixão por estas crianças contribuíram para que se criassem mecanismos capazes de aceitar este rol considerável de rejeitados pela sociedade. Em Portugal, na Idade Média e por iniciativa régia, foram fundados os primeiros organismos de acolhimento e assistência a crianças expostas. Na realidade, a ligação ao hospital era indispensável. Se pensarmos que as crianças recolhidas chegavam com inúmeras fragilidades, resultantes da crueldade do ato de abandonar. Da falta de alimentação, carinho e amparo. A casa da roda competia proporcionar à alimentação, o vestuário e a educação das crianças que recolhia. E isso seria até os sete anos. Por que surgiu a roda dos expostos? O abandono foi um fenómeno europeu e constituía também uma estratégia familiar, já que não existiam métodos contraceptivos. A pobreza era extrema e havia uma falta de mecanismos e estruturas estatais de apoio a estas crianças, devido também a relações extramatormoniais severamente censuradas pela sociedade da altura. Tanto eram expostos meninas e meninos, desejados ou indesejados. Como acontecia, durante séculos, pela calada da noite, homens ou mulheres embuçados, às escondidas, iam deixando-os recém-nascidos ou apenas com alguns meses, na tal roda ou à porta dos conventos, adros das igrejas. Todas as crianças iam parar à roda? Nem todas. Muitas não tiveram essa sorte. Eram colocadas em locais inacessíveis e poderiam ser vítimas de ratos, porcos, cães vadios, morrer à fome, frio, etc. Em que locais era mais comum a colocação na roda dos expostos? Ou seja, o abandono de crianças? Acontecia sobretudo nas cidades, pois no campo os injetados eram muitas vezes adotados como filhos de criação ou agregados nas famílias a fim de constituírem mão de obra na agricultura. Como os registros eram feitos? O registro de cada criança era feito na altura da entrada, acompanhado da descrição dos objetos deixados e da forma como vinha vestida ou embrulhada. Também havia um verdadeiro relatório diário e que servia para também batizar e para a escolha das amas de leite, que eram selecionadas entre as mulheres que há pouco tempo tinham sido mães. Quando no ato de entrega se encontravam papéis escritos junto à criança, com o nome próprio ou apelidos, conservavam-se esses nomes, no caso também de um dia serem resgatados pela família de origem. O abandono deve ter constituído um dos grandes sofrimentos, sobretudo para as mães que não os podiam sustentar. No entanto, apesar do abandono na roda, muitas mães alimentavam a esperança de poderem ter de volta os seus filhos. Esta roda dos injetados aos postos veio de alguma forma contribuir para a diminuição do infanticídio. Com o advento do liberalismo, em Portugal, na primeira metade do século XIX, começaram finalmente a surgir soluções de acolhimento e proteção de crianças abandonadas, substituindo o papel da roda durante séculos. A última mulher executada em Portugal está relacionada com a roda dos postos e aconteceu em 1 de junho de 1772. Foi uma rapariga de 22 anos, chamada Luísa de Jesus, que matava os bebés que adotava que tinham sucessido expostos na roda, com a intuito de se apoderar dos enxuvais da criança, das várias crianças, e embolsar 600 reis que eram dados nessa altura. A 21 de novembro de 1866 foi finalmente decretada a extinção da roda dos postos em todo o país. ... E aí